Nunca é um calistênico, vai ficar assim, monstro. E aí ele se fodeu, que eu virei. Cara, é assim. Ele é estronda pra quem não sabe. Ele é o maior treta. Um nível pico igual a esse aí. Uma maior briga que eu venho, né? Tá, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caralho, sou eu. Pô, meu monarque tá estragando o barulho. Caralho, na moral, na moral. Aí, não, tira o monarque. Eu vou abrir um concurso aqui pra arrumar outro cara. Outro burro. Super burro e super maconheiro. Foda-se. Que que é o monarque? Vou comprar tua metade. Bom, burro e maconheiro tem um monte aí. Já perdi, já perdi. Tem DDH. É foda. Que o Léo, que o, que o, que o Léo Stronda te desafiou. Fica fortão. É. Acontece. Só pra vocês entenderem, né? É história. Tem um contexto. Léo Stronda, ele sempre foi um cara muito polêmico, né? Aham. Pô, eu sempre treinei calistenia há nove anos. E, pô, mudou a minha vida, né? Uma coisa... Calistenia, pra quem não sabe, né? O que que é calistenia? É, o que que é calistenia? É um treinamento que a gente usa o peso do corpo. Aham. Então, a gente não usa equipamento. Então, assim, focado muito em qualidade. Já viu uma bandeira humana? Um cara que faz aquela bandeira humana? Um cara que faz aquela barra que sobe de uma vez na barra. Que é um negócio de força bruta mesmo. E isso é calistenia. A bandeira humana, ela serve pra... Só pra mostrar que não é, mano. Pô, que é o domínio do teu corpo, tá? Por exemplo, pra que serve o bodybuilder, assim? Vendo o cenário de ser efetivo, que foi até o momento. O que que adianta ser gigante? Assim, que é o meu conceito, né? Ser gigante pra bombadão lá. E, cara, não conseguir fazer cinco barras. Tipo, qual a utilidade disso no dia-a-dia? E aí você começou... Eu fico pensando, pô, se esse cara tiver pendurado na beira do prédio igual o Jack Chester, será que ele consegue... Provavelmente sim. Se for bodybuilder, não. Um cara igual merda, entendeu? Então, bom, nesse sentido, né? Eu lembro que o vídeo que eu cheguei a... A gente, eu e o Léo Estrondos chegamos a falar disso. Aí ele falando, porra, mas... Pô, fica bonitão pegar uma mulher pra caralho. E o cara da calistenia faz o quê? Faz uma bandeira pra pegar uma... Foi daí. Foi daí que eu comecei. Aí, pô, pô, Léo, da hora mesmo por uma sunguinha subindo o palco e ficaram... Cara, todo mundo lendo. Isso é legal. Tá bem? Então, assim, começou uma treta assim. O começo realmente foi uma treta. Eu ficava puto. Porque ele ficava... Não, porque vocês são frangos, não sei o quê. Eu falei, pô, então... É... Vamos fazer uma live. Vamos bater boca. E aí que a gente fez uma live, eu e o Léo Estronda, que foi uma treta mesmo. Um zondo o outro e tal. E até lá, a gente não... Assim, a gente tinha um... Um respeito, né? Mínimo ali, né? Um respeito mínimo. Também, pô, tá sacanado de ficar zondo na calistenia. E... Mas ao mesmo tempo, que a gente tinha esse respeito mínimo, a gente tava tentando gerar um conteúdo pras pessoas entenderem que tem diferenças. Só que o Léo tinha um certo preconceito da parada. Que muita gente tem que, pô, acha que isso daí é coisa de circense, calistenia... É negócio de ficar se pendurando ali, cara. É muito além disso. É uma parada foda, assim. A calistenia é um negócio difícil, cara. É pra poucas pessoas. Ah, eu não duvido, não. E... Eu não consigo fazer uma bandeira. Eu vou contar um segredo pra vocês. Lá vem. Eu pirei em calistenia uma época aí. E falhou miseravelmente. Não, eu pirei de assistir vídeo no YouTube. Calma lá. Tá. Na verdade, eu sempre gostei de calistenia, porque eu sempre gostei de fazer barra. Não sei porque eu gostava de fazer barra. É muito legal o barra. É, eu acho. E eu... Porra, tá de saco. Cara, eu comecei a gostar de fazer barra no colégio, mano. Tipo, a gente tinha uma barra no colégio. Aí, no lanche, os caras iam lá pra ver quem conseguia fazer mais barra. Aí, eu pirei nisso. Eu ficava fazendo competição. Eu ficava competindo pra ver quantas barras. Tinha época que eu fazia 20 barras, né? Mas quando eu era bem jovem, né? Sim, e gordo. Era gordo. Pior que então, eu emagreci naquela época por causa disso. Fiquei magrão, fiquei atento. Musculação. Caralhinha. Entendi. Musculação. Esquece o projeto de musculação do C2. Vamos lá. Pô, entendeu? Então, foi assim. Basicamente, foi essa treta. Depois entrou o Felipe Franco, que é um cara bem mais... O Léo, ele tem aquele personagem que é meio, tipo, o ogrão e tal, mas meio ignorante, assim, né? Lógico, a gente sabe que... De verdade, é totalmente o contrário. Isso. Mas é um personagem, claro. E aí, entrou o Felipe Franco, que é um cara pro culto. Aí, teve a live pro Felipe Franco. E depois, a gente foi... Eu mandei uma mensagem pro Léo, mano. E aí, eu falo, cara, vamos juntar o último e agradável e vamos divulgar os dois esportes. Foi aí que ele começou a vir pra São Paulo, a gente gravar os vídeos e ele me fez esse desafio do dois por três, né? Ele falou, duvido que você consegue por cinco de uma sala em três meses. Eu falei, pô, vou topar o desafio, que eu vou mostrar que o cara sempre é conceito. A não ser que você fala de crossfit, aí eu já falo de hippie aí, fudeu. Desculpa, galera, que gosta de crossfit. Mas crossfit... Desculpa, é o caralho, mano. O hippie, meu irmão... O que que é isso? Parece, ó, peixe fora d'água. Porque a gente vai fazer barra e fica assim, ó. Mas... Já viu o crossfit? Já viu o crossfit? Já viu os caras balançando? É... Subindo as paradas. Então, aí tem o keeping. O que que é o keeping? Imagina o seguinte, ao invés de você fazer uma patoisinha de barra bonitinha lá. Pô, da hora, barrinha, barrinha, barrinha. O que 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 os caras fazem? Vamos fazer uma maneira de facilitar a parada. A gente pensou, vamos facilitar, vamos colocar um elástico, né? O que 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 é pra mim? Não vai querer. Porra nenhuma, vamos fazer o barulho de... Usar o corpo, não sei o que. E aí os caras parecem uns peixes fora d'água mesmo. Uma borboleta voadora na barra. Entendi. Entendeu? E aí fica a perna assim, o balanço do corpo. E a gente zoa muito os caras do crossfit. Isso dá muita merda. Porque realmente... Eu não posso dizer mais pra esse lado.